Fala galera, hoje eu tô aqui na academia da Disney, em um dos hotéis da Disney, vou mostrar aqui pra vocês rapidão como é que é a academia completinha, ó, crossover, vários elípticos, né, todas as bikes com TV, Netflix, tudo equipamento live, galera, ó, desenvolvimento, puxada, supino, remada, ó, aquela maquinazinha de bíceps que isola, essa de tríceps, ó, maneiro, né, aí tem aqui peso livre, equipamentinho, equipamento de perna ali, tem quatro esteiras, bem completa, né, tudo da live, aí você pega sua aguinha ali, sua, ó, tem as barras também, sua toalha, se quiser, e aqui no Complexo Disney, você tá tudo incluso aí na diária do, da sua estadia, então é isso, mais um vídeozão, galera, quem gostar desse tipo de vídeo, né, de brasileiros nos Estados Unidos, especificamente na Flórida, deixa o like, se inscreve, e deixa o like pro YouTube, ó, área livre também, né, de fazer abdominal, ornambola e tudo, então, mais uma curiosidade aí, muita gente não sabe o que tem uma academia assim, se você se hospeda direto na Disney, né, que você tem uma academia completa, dá pra fazer tudo, desde peso livre, até equipamentos específicos de cada grupo muscular, valeu galera, até o próximo, não se esquece de se inscrever, valeu!